Acabou o mistério, o governador Pedro Taques está no PSDB, o senador Aécio Neves anunciou no senador PSB. Como é que recebeu essa notícia? Eu tenho dito e repeti várias vezes que eu, o Pedro, e tenho certeza que muitas pessoas faziam parte de um partido que não é o partido das siglas partidárias, é o partido do bem, daquelas pessoas que querem fazer da política um local de homens sérios, que querem aplicar corretamente o dinheiro e fazer o bem para a sociedade. É esse o partido que nos une, as siglas partidárias que nós militamos. Hoje eu estou no PSB, ele estava no PDT, mudou para o PSDB e isso não cria nenhuma diferença dos nossos propósitos e dos nossos ideais. Claro, nós gostaríamos que ele estivesse na nossa sigla partidária, mas ele estava em outra sigla partidária. Começamos a nossa história e trajetória, ele no PDT, eu no PSB, ele muda agora de partido, mas eu tenho certeza que nós vamos continuar juntos, trabalhando com seriedade e honestidade para o bem da nossa Cuiabá e do nosso Estado de Mato Grosso. O governador esteve agora há pouco no seu gabinete, ele foi lá comunicar oficialmente para o senhor que estaria indo para o PSDB? Ele esteve lá hoje, foi lá ao meu gabinete, falar, comunicar da sua decisão de filiar-se no PSDB. É um partido com o irmão, está junto conosco, temos lá muitos amigos e tenho certeza que ele fez uma boa escolha, como seria se ele também tivesse feito pelo PSB. Mas nós respeitamos e vamos continuar companheiros e trabalhando junto por Cuiabá e por Mato Grosso.